Trago os olhos rasos d'água Onde andará pelas ruas da cidade Eu carrego esta saudade que alguém deixou ficar E assim nesta amargura não terei a desventura De amar quem não me amou Serei cinza do passado, do cantinho abandonado Que o vento não levou Trago os olhos rasos d'água Coração cheio de mágoa por não ter aquele amor Sigo triste o meu caminho Defendendo-me do espinho que já me feriu de dor Sou sozinho neste mundo Um boêmio vagabundo sabe Deus onde andará Pelas ruas da cidade Eu carrego esta saudade que alguém deixou ficar E assim nesta amargura não terei a desventura De amar quem não me amou Serei cinza do passado, do cantinho abandonado Que o vento não levou E assim nesta amargura não me amou